Oi pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar da campanha Yellow Dog? O que significa isso? É apenas uma fitinha amarela simples, prático e uma sinalização internacional. Há muito tempo, na Suécia começou em 2012, ó, faz muito tempo e no Brasil agora que ela está sendo divulgada, está sendo compartilhada nas redes sociais entre você também nessa onda, porque é muito importante. O que você vai fazer? Você vai pegar, amarrar esse lacinho na guia do cachorro e de longe a pessoa vai ver um lacinho ou vai ver só a fitinha e vai saber que esse cachorro precisa de mais espaço. Por que ele vai precisar de mais espaço? Ah, é porque o cachorro é brabo? Nem sempre. Às vezes o cachorro ele está em treinamento, às vezes ele ainda está assustado para sair, ele tem medo dos outros cachorros ou tem medo de pessoas, de crianças. Ele pode ter saído de uma cirurgia, pode estar em recuperação, a fêmea pode estar no cio. Então é um sinal, mais espaço por favor. São diversas as razões que podem fazer com que o animal precise naquele momento de mais espaço. É apenas uma sinalização, mas que é internacionalmente reconhecida e que pode evitar muitos transtornos. Compartilhe você também, ajuda a divulgar essa ideia. Até o próximo vídeo. Tchau!